Bom, finalmente vão plantar, estão plantando o nosso jardim aqui no entorno da escola. Olá, um zimbondinho. Adelaide ensinando a cuidar das plantas. Aqui tudo. Agora a gente está plantando aqui ao longo da... Aqui a gente plantou laranja, limão, romã. Vamos tirar esses tijolos aqui e fazer uma cerca até lá na frente, onde é que os meninos estão cavucando lá, ó. Fazer um canteirinho com tijolos na beiradinha, igual aqui, ó. Pra poder ficar... Olha lá, o outro carregando tudo junto, não deixou a menina ajudar não, porque eles querem tanto ajudar que... Olá, como é você? Bom!